Abertura. As imagens de animais, latas de lixo reciclável e paisagens do Brasil se misturam ao título do programa. Meio Ambiente por Inteiro. Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer... Carolina Sete. ...o dia a dia de todos nós. Manipular, preparar, armazenar e vender os alimentos de forma adequada, higiênica e segura não é uma tarefa fácil. O trabalho de quem manipula os alimentos é fundamental para garantir que eles sejam mais seguros e para proteger a saúde dos consumidores, já que milhares de pessoas ficam doentes por comerem alimentos contaminados. Para falar sobre a segurança alimentar e o modo correto de manipular os alimentos, eu recebo aqui no estúdio o gerente de alimentos da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, André Godói. Olá, André, bem-vindo. Olá. Também está aqui conosco o consultor do SEBRAE e microbiologista Luiz Cláudio Martinez Lopes. Olá, Luiz Cláudio, bem-vindo. Olá. Antes de dar início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre a manipulação correta de alimentos. Agricultores trabalhando no campo. Colheita de café e alface. Os cuidados com o alimento começam desde a plantação. É preciso saber com que tipo de água é feita a irrigação e a maneira como é feita a colheita. Reportagem Clóris Acontece. Precisa estar atento. Antes de comprar, o consumidor deve conferir a conservação dos produtos, a data de validade, a aparência. Quando o assunto é comer fora de casa, muita gente nem imagina como foi feito o que está saboreando com tanta vontade. As opções são muitas. Quiosques nas ruas, lanchonetes, restaurantes. Quem olha esse bolo bonito, com essa aparência saborosa, não imagina que para chegar a esse resultado, ele passou por várias medidas de segurança alimentar. O primeiro passo é a higienização do manipulador. O manipulador é aquele que trabalha com as mãos. Suzana Furtado, nutricionista. A gente precisa ter unhas curtas, sem esmalte. Essas unhas e as mãos têm que ser muito bem lavadas, entre os dedos, na palma da mão, até o antebraço. A gente tem que ter esse cuidado a cada mudança de procedimento que seja feita essa lavagem das mãos. Por exemplo, eu estou mexendo com um alimento cru, um ovo. Depois eu vou trabalhar com o bolo. O bolo já está pronto. Então, eu tenho que lavar as minhas mãos antes de mexer com o bolo. Porque eu preciso ter o cuidado com a contaminação cruzada, que vai do cru, do alimento cru, para o alimento cozido, ou vice-versa, do alimento cozido para o cru. A cozinha e os utensílios também precisam estar sempre limpos. E na hora de armazenar os alimentos, alguns cuidados devem ser tomados. Os produtos, principalmente os voltados para a alimentação, eles têm que... Ana Lúcia Alves, professora. Se vão ser guardados bem fechados, hermeticamente fechados, né? E com todos os cuidados para que esses utensílios, eles não tenham... Os alimentos não podem ficar expostos para evitar as contaminações cruzadas. Até o resultado final, é preciso seguir todas as medidas de segurança para evitar que os alimentos estraguem. Em casa, também devemos adotar algumas dicas para manter a comida sempre em bom estado de conservação. Até a questão da organização da própria geladeira. Vamos colocar os alimentos mais crus, tomates, verduras, mais nos compartimentos mais embaixo. E os alimentos prontos, mais nos compartimentos mais em cima. Até porque a temperatura é menor, é mais fácil de não haver essa contaminação. E na distribuição mesmo, na própria geladeira, eu saber o que eu vou colocar perto. Eu vou deixar o presunto perto do queijo, os frios. Eu vou deixar o bolo, que já está preparado, perto de uma lasanha, que já está preparada. E as verduras também, eu deixo elas mais numa outra gaveta, num outro compartimento. André, o que é contaminação? Bom, contaminação... Primeiro, é importante entender que todo alimento é contaminado. O grande trabalho é evitar... André Godoy, Vigilância Sanitária, Distrito Federal. ...daquele alimento, você cria condições para que ele cresça. E a gente aumenta muito a contaminação, que pode ser física, química e biológica. A gente tem uma visão mais preocupante com a biológica, que pode vir de cabelo, unha, manipulação, mão suja, respirar, falar sobre o alimento. Então, tudo isso aumenta muito a contaminação dos alimentos. Qual é a maneira correta de você higienizar um alimento logo que ele é comprado? Aí depende. Por exemplo, a questão dos ovos. Deve-se lavar os ovos para guardar na geladeira? Não. Por quê? Por quê? Porque o ovo, quando a galinha põe o ovo, ele tem... Luiz Cláudio Martinez, consultor Sebrae. Normalmente, quando há uma contaminação e a bactéria que contamina o ovo é a salmonella, ela fica sempre na parte externa, na superfície desse ovo. Quando você lava o ovo, tira essa proteção, ela pode penetrar através dos polos do próprio ovo. Como também não é indicado você manter ele na porta da geladeira. Por quê? Porque a refrigeração não é adequada. Essa movimentação de abrir e fechar a porta também pode causar microfissuras nesse atrito desses ovos e permitir que a bactéria entre. Então, se for lavar o ovo, primeiro vai dar escolha. Quando for comprar os ovos, verificar se os ovos estão íntegros, se não tem nenhum achado, se não tem nenhum contaminado com fezes. Esses ovos, no momento da compra, você já descarta eles. Você já não vai adquirir esse ovo. Vai pegar ovos melhores. Se você for, caso queira higienizar os ovos, antes de você fritar ou de você utilizar na preparação, você faz a higienização, coloca na preparação e não esquecer, manipulou o ovo, tem que lavar as mãos para as outras preparações. E com relação aos legumes e as verduras? Depois que a gente chega no mercado, já é indicado fazer toda essa lavagem ou pode guardar direto na geladeira e só lavar na hora de usar? É, às vezes fica mais prático lavar antes, né? E pode ser feito isso, né? Mas, mais por uma questão organoléptica, né? De aparência, às vezes você lava antes, ela pode romper, ficar uma folha mais feia, né? Mas é preciso que se lave, enxague, sanitize. Sanitize, é interessante que coloque algum submerso num vinagre ou num produto que sanitize, né? Um hipoclorito, que é o mais usado. Enxague bem depois e aí sim está pronto para o consumo. Esse hipoclorito seria uma determinada quantidade de água sanitária para uma medida de água? Para uma medida de água. Normalmente uma colher de sopa para um litro de água. Você faz a preparação dessa solução. O importante é que na higienização você lave folha a folha, unidade a unidade para remover isso. Principalmente os alimentos que vão ser consumidos cruz. Aqueles alimentos ou aqueles vegetais que vão passar por tratamento térmico, não precisa sanitizar. Porque eles vão passar por um tratamento térmico. Basta simplesmente a higienização, que é a lavagem. Lavar com água corrente mesmo. É importante a gente falar da água, que a água tem que ser de boa procedência, ser de boa qualidade. Na questão de restaurantes, de locais que manipulam o alimento. O reservatório onde fica essa água tem que ser higienizado a cada seis meses. Na nossa residência também o nosso reservatório deve ser higienizado. Precisa haver esse cuidado. Então hoje a gente tem preocupação de manter ele tampado por causa da dengue. Mas a gente tem que ter a preocupação de pelo menos, uma vez ao ano, mandar fazer um processo de higienização desse reservatório nosso de água. E não é só dengue, né? Não é só dengue. Pode ter bombo, fezes de animais, morcego, gato. Acontece muito. E André, qual é a maneira correta de você escolher uma carne? E de você tratar uma carne na hora que você vai prepará-la? Bom, primeiro a carne tem que ter uma boa procedência. Isso é fundamental que se tenha segurança, que tenha uma procedência legal. Não é um abate clandestino. A carne tem que estar em condições, se é refrigerada, em refrigerador, na temperatura adequada. A pessoa que manuseia a superfície de contato limpa, bem paramentado, de forma limpa, higiênica. Isso dá para observar bem, né? E a cor da carne? Tem essa história que a cor, quando está mais escura, você já fica meio desconfiado? Como é que funciona isso? É, isso varia um pouco. Eu acho que é uma avaliação a olho nu. Dá para perceber quem entende um pouco mais do assunto, quem é mais técnico do assunto. É porque depende do corte da carne também. Pode ser um corte, pode ser uma maturação, ela fica mais escura. Então, não dá para a gente falar, ó, é só isso, né? Mas pode ser, tem indícios. Abate clandestino, por exemplo, a gente encontra concentrações de sangue diferentes, a gente percebe. E o corte mais picado, alguma coisa desse tipo. Agora, Luiz Cláudio, a gente às vezes fica com medo de comer fora, né? E de se contaminar por causa da ingestão de algum alimento. Mas dentro de casa é até mais fácil, não é, da pessoa se contaminar do que na rua. Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza. No Brasil, nós não temos pesquisas ainda que apontem esse resultado. Então, há algum tempo... Luiz Cláudio Martinez, consultor Sebrae. 70% dos casos de toxinfecção, né, das infecções causadas por alimento, foram oriundas da própria residência. Então, é aquela pizza que a pessoa deixou lá no micro-ondas do dia anterior, aquela comida que ficou em cima do fogão, a pessoa foi feita na hora do almoço, quando chega de noite, e chegou da faculdade, vai fazer aquele mexidão e se alimenta disso. Então, muitas vezes, até no caso de um surto de toxinfecção, é analisado as três últimas refeições para a gente conseguir identificar de onde que foi a origem desse processo de contaminação. Para isso, é interessante lembrar também do binômio tempo-temperatura, né? Às vezes, pode ser, inclusive, o perecível que ficou no porta-mala depois que saiu do supermercado, né? O tempo de manipulação, né? A gente vê, por exemplo... André Godói, Vigilância Sanitária, Distrito Federal. O picão do Natal, né? Fica lá a família toda conversando, desfiando aquilo, leva maionese, leva isso. Às vezes, fica uma festa que vai ficar sobre uma mesa um tempo maior, né? E esse tempo é o tempo de crescimento da bactéria. E, André, é possível, inclusive, haver mais micro-organismos que podem causar contaminação na cozinha do que no banheiro? Olha... Eu já li uma matéria de uma pesquisa que foi feita no Canadá e os pesquisadores constataram que a cozinha, muitas vezes, era mais suja do que o banheiro. É possível, é possível. Porque a questão maior é o seguinte, as bactérias que nos interessam, elas gostam de umidade, calor. Isso tem tanto no banheiro quanto na cozinha. Eu não sei dizer se mais, mas a cozinha alimenta mais elas também, né? É possível, mas não é. A questão maior é que entender que a bactéria cresce com o tempo, umidade, calor, né? A gente, alguma vez, a gente fez uma pesquisa nas lanchonetes, pegou aquelas estufas de salgados. Todas elas tinham a temperatura, o alimento estava em temperatura ótima de crescimento de bactéria. Porque a temperatura tem que ficar acima de 65, mas dentro daquelas estufas que tem umas portas de vidro, aquilo ali, a temperatura do alimento ficava 40, 39 graus, que é a temperatura que usa no laboratório para crescer a bactéria patogênica, né? E esse cuidado na cozinha, o que acontece? Aquela louça que fica dentro da pia, de um dia para o outro vai ter proliferação de bactéria. Aquele lixinho que as pessoas, às vezes, têm costume de deixar em cima da pia, próximo dos alimentos ali, para facilitar o serviço dela de dispensar o lixo. A bucha que fica ali no sabão, até a gente fala que a gente não coloca a bucha no sabão, e sim o sabão na bucha. Higienizar e manter ela seca, né? Esses cuidados que acabam proliferando essa contaminação dentro da cozinha. Tem alguns hábitos, né? Tem gente que põe uma aguinha de sabão lá e deixa lá aquele negócio, que é uma fonte de crescimento. Vira um meio de cultura. É verdade. Vamos continuar conversando sobre isso, mas agora vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a manipulação preparada. Preparo, armazenagem correta de alimentos, para que a saúde das pessoas seja preservada. Participam do programa o gerente de alimentos da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, André Godói, e o consultor e microbiologista do SEBRAE, Luiz Cláudio Martinez Lopes. Luiz Cláudio, antes do intervalo, a gente falou um pouquinho sobre essa higienização da pia, que ela é muito importante até para que o preparo do alimento seja feito de uma forma segura. Na hora da gente lavar os utensílios, que a gente lava e depois a gente usa para preparar um outro alimento, também tem que haver a mesma preocupação com a limpeza? Com certeza. Porque também, além da questão da contaminação, tem a questão de atrativo para pragas. Ratos, baratas, são atraídos por esse lixo e por esses resíduos. A esponja, que nem a gente... Luiz Cláudio Martinez, consultor SEBRAE. ...de mantela seca, do sabão ou detergente ser líquido, para poder facilitar esse processo, não deixar naquele caldo, que às vezes a pessoa coloca, que a gente estava comentando aqui, água para amolecer o sabão, vira um caldo de cultura. Aquilo, na realidade, vai proliferar o desenvolvimento, vai favorecer a proliferação das bactérias que estão ali. Então, como a gente diz, as bactérias não têm perna, elas não caminham, elas não têm asa, elas não voam, mas elas sempre precisam de alguém ou de alguma coisa que leve elas de um lugar para o outro, que é o caso da contaminação cruzada ou difundir essa contaminação por toda a cozinha. Agora, a gente falou muito da questão do alimento que fica na geladeira. E o alimento que fica na dispensa? Como é que deve ser o cuidado com todos esses alimentos para que eles sejam feitos de uma forma segura na hora do preparo? É um depósito, mesmo que seja de uma indústria ou de dentro de casa... André Godói, Vigilância Sanitária, Distrito Federal. ...iluminado, pode superlotar as prateleiras e não ter uma ventilação, deixar em locais úmidos, tem que ser um lugar fresco, arejado, isso é fundamental. As embalagens, retirar das embalagens de papelão, as embalagens primárias, que a gente chama, e colocar embalagens, as embalagens mais simples, o plástico, a coisa organizada num lugar limpo. E lavar as latas também, antes de abri-las? Lavar as latas, porque pode haver, inclusive, contaminação de urina de rato em depósito de mercados, de onde andou esse produto, é importante, inclusive a lata de bebidas também, tem que se higienizar e evitar que se coloque a boca direto. Agora a gente vai falar um pouquinho das regras que os estabelecimentos comerciais devem seguir para oferecer uma comida segura aos consumidores. Restaurante. Funcionários trabalhando na bancada do buffet de saladas. Os legumes, verduras e frutas precisam passar por uma longa sessão de limpeza antes que a salada seja montada. Neste restaurante, no Superior Tribunal de Justiça, todo cuidado é pouco na hora de servir a refeição para os consumidores. Existe uma legislação que orienta como é que deve ser feita a produção e a distribuição de alimentos. Adelmir Mangabeira, nutricionista. Então, se você destacar alguns aspectos importantes, se você pensar no âmbito das saladas, você tem que ter um produto sanitizante que venha a eliminar a carga de algumas parasitas e tal. Então, existe um procedimento de deixar vegetais crus, por exemplo, ou frutas mesmo que você vai usar com casca. Você tem que deixar ele imerso dentro de água, com o que a gente conhece em casa como água sanitária, mas que tenha o princípio do hipoclorito de sódio. Tem uma dosagem em relação de produto e água. O gelo é colocado debaixo das bandejas dos alimentos frios, para que fique tudo fresquinho. Essas saladas também só ficam disponíveis para as pessoas poucos minutos antes do restaurante abrir as portas para os clientes. A temperatura é medida com termômetro por uma nutricionista. Os pratos quentes também precisam de atenção. Os alimentos são colocados em balcões com uma água quente por baixo, por causa da temperatura, que precisa estar acima de 60 graus. Este nutricionista explica que, para manter a segurança dos alimentos, todos precisam colaborar, desde o responsável pelo restaurante até os consumidores. Existe a boa prática na fabricação e manipulação do alimento, mas também deve existir a boa prática para o usuário. Ele não pode vir falando no celular, perto da comida. Ele tem que prender os cabelos, as mulheres mexem no cabelo muito próximo das refeições. Higienização das mãos, hoje em dia já é mais fácil, mas há 10 anos atrás você ter álcool em gel disponível não era prática. Então, uma série de procedimentos que o usuário também precisa adotar para garantir a qualidade higiênico-sanitária. Porque às vezes você tem uma cozinha que todo mundo está de toca, mas o usuário não vai usar toca. Mas aí o comportamento dele vai, facilita que o cabelo vá para a comida e depois você fica sem saber. Se é a cozinha que produziu, que teve uma prática inadequada ou o usuário. André, essas boas práticas devem mesmo ser adotadas por todos, não é? É, nós vimos aí o interessante, a questão da distribuição, né? Parece que o alimento já foi feito. André Godói, Vigilância Sanitária, Distrito Federal. ... o tempo que ele vai ficar ali distribuindo. Nós fizemos uma pesquisa certa vez, nós pegamos os alimentos, levamos para o laboratório alimento de self-service aqui em DF. Nós fizemos 11h30, meio-dia, meio-dia e meia, 1h da tarde, 1h30. A contaminação daqueles produtos só a 1h30 era extremamente maior do que a contaminação dos alimentos quando entraram lá na área de distribuição, né? Alimentos já potencialmente capazes de causar intoxicação alimentar. Bom, então o consumidor deve sempre procurar comer o mais cedo possível, já que ele come na rua? É, se o restaurante não tem esse cuidado, né, é melhor que coloque em cubas, em vasilhas menores e vá trocando e mantendo essa temperatura. Esse restaurante foi mostrado aí um exemplo muito bom, né? Tem gelo nos produtos frios, tem o banho-maria controlado, tem uma pessoa que está controlando o termômetro. Se manter o alimento, não o equipamento, né, porque também às vezes, como eu falei da estufa, né, às vezes o equipamento está quente, mas o alimento não. O centro geométrico do alimento, né, se está em uma cuba grande, às vezes você vê aquela temperatura que ela tira naquele equipamento é só na superfície, mas lá no interior pode estar mais frio. Com outro tipo de termômetro, então, o ideal seria aferir a temperatura lá. Pelo menos para validar o processo dele, não precisa fazer isso durante todo o dia, durante o serviço, né? É um termômetro de ácido que você tem de penetração. Porque como a gente não pode garantir que não haja contaminação bacteriana, a gente controla o binômio, que é tempo e temperatura. A gente não, no tempo e temperatura adequada para o micro-organismo, ele não vai se desenvolver, né? Outra coisa interessante, que é aí que a gente trabalha com a parte de restaurante, se até para o restaurante... Luiz Cláudio Martinez, consultor Sebrae. ...manter quantidades menores, que nem o André falou, até para ter uma reposição mais frequente desse alimento. Isso mostra para o cliente que esse alimento está sempre sendo renovado. Então, não precisa colocar quantidades imensas, que nem se fazia antigamente. E colocava uma quantidade de feijão lá, uma cuba enorme, que passava o período todo de distribuição, às vezes 3, 4 horas, e esse alimento não era totalmente consumido. O equipamento de manutenção, já diz, é equipamento de manutenção. Ele não é um equipamento para elevar a temperatura do alimento, para manter esse alimento seguro. Ele é para manter esse alimento. Então, a temperatura que vem o alimento tem que ser, se for para a pista fria, tem que vir frio. Se for para a pista quente, ele tem que vir quente, né? Ele tem que vir acima de 70 graus para que ele não baixe a temperatura. E se a gente coloca em cubas menores, a gente vai evitar isso aí tranquilamente. Então, é fácil para o restaurante, quando ele consegue ver isso daí, mesmo ele tendo uma movimentação imensa de pessoas, ele tenha, por exemplo, 4, 5 horas de distribuição. Então, se ele fizer essa alternância de produtos e sempre fazer o processo de renovação, não há tanto perigo de você pegar um alimento que iniciou o processo de servir, digamos, 11h30, meio-dia, e chegou 2 horas da tarde, ele está super contaminado. Nesse processo não vai acontecer isso. Eu mantenho o processo seguro. E André, a vigilância sanitária faz fiscalizações frequentes? Faz, faz. A gente tem programas, tanto nacional como programas locais, né? Quem faz a fiscalização são estados e municípios, né? A fiscalização da Anvisa é só portos e aeroportos. E a gente tem tanto programas nacionais como programas locais, e varia muito de local para local. Existe uma norma, uma norma básica, que é a resolução 216 da Anvisa, que é a norma para serviços de alimentação mais utilizada. E lá fala claramente que é preciso, todos esses restaurantes têm que ter um manual de boas práticas de fabricação. Esse manual não é só um manual que se escreve e põe na gaveta lá, quando o fiscal chega, mostra, não. Tem que ser implementado. E aí está o trabalho, inclusive, de instituições como o SEBRAE, que faz esse tipo de treinamento. Que auxilia as empresas na implantação desse manual, desses controles, na capacitação dos seus colaboradores, porque, além de os colaboradores estarem capacitados, ou seja, eles saberem que, como devem manipular de forma segura o alimento, e aí a gente até estende um pouco mais esse conceito de manipulador, não só aquele que trabalha diretamente com alimento, mas aquele que, às vezes, trabalha indiretamente, como o garçom, como aquele rapaz que vai fazer o delivery, que vai fazer a entrega do alimento. Ele tem que manter o seu veículo adequado, higienizado. Ele tem que saber esses cuidados que ele vai ter que ter com o alimento. Então, ele não vai poder abrir a sua caixa de pizza, botar a mão lá dentro, ou jogar os sachês de produto lá, de molho, de mostarda, de ketchup, do que for, dentro da pizza, ali em contato direto com o alimento. Então, todas essas pessoas que acabam manipulando direto ou indiretamente o alimento, pela RDC 216, tem que estar capacitado para poder executar essa atividade. A atividade de manipulação de alimentos, e a gente tem essa divulgação muito grande, e hoje tem uma preocupação muito intensa por parte da própria vigilância, por parte de ações do governo, que é a questão que vem a Copa do Mundo aí, que vem as cidades-sedes, que todo mundo recebendo um monte de turista, e o nosso turista não pode chegar aqui e passar mal com um alimento contaminado. Então, nós estamos desenvolvendo, tanto na parte das empresas, do SEBRAE, do SENAI, existe um programa que se chama Programa Alimento Seguro Paz, que tem uma ação nacional, que tem uma filosofia da segurança do alimento, desde a produção primária até a boca do consumidor, passando pelos restaurantes, passando pelos supermercados, passando pelo transporte, como esse alimento está sendo feito, todos esses cuidados para que a gente possa ter a garantia e a segurança desse alimento, e de que nenhuma pessoa que vier consumir esse alimento venha adquirir nenhuma doença em função dele. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A gente que agradece essa oportunidade. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Mas, na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Direção Betânia Veiga, edição e apresentação Carolina Sete, produção Camila Taveira, direção de TV Jorge Damasceno, operação de áudio Hugo Campos, operação de câmera Alessandro Dias, Jerry Muniz e Sávio William, iluminação Luiz Moura, edição e pós-produção Luiz Pereira, núcleo técnico e operacional Fernando Capreta, núcleo de programação e produção Micheline Farias, coordenação geral Secretaria de Comunicação Social STF, realização TV Justiça.